Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, a XRP disparou depois que os documentos que estavam vinculados ao e-mail foram revelados. Nele, temos informações importantes que vão ajudar a XRP, Bitcoin e Ethereum. Assim como no vídeo que eu fiz para vocês, eu mencionei que o caso do XRP é o caso mais emblemático e o que pode guiar o mercado cripto a resolver esses problemas com a SEC. Lembrando que esse processo contra SEC, XRP, já caminha desde 2013 e está perto de chegar a um fim. E nesse momento que eu gravo para vocês, em junho de 2024, XRP tem grande potencial de vencer com o arquivamento de várias partes do processo e liberação do e-mail importante dentro da SEC que menciona Bitcoin e Ethereum. Mesmo que não impacte diretamente mencionando XRP, a XRP respondeu bem, pessoal. Eu confesso a vocês que, como eu digo, não tem XRP, mas aqui no canal não é sobre ter ou não ter o torre. O importante aqui é trazer informações para vocês que ajudem você a tomar sua decisão. Vamos analisar esse processo da SEC e ver uma análise gráfica aqui que temos oportunidade porque hoje é um dia bem volante que vai ter manutenção ou aumento da taxa de juros. Acompanhe comigo aqui, mas antes deixe seu like, compartilhe e conta para mim. Você acredita que a XRP pode valer quanto? Quando o processo contra a SEC finalizar e caso ela ganhe, quanto ela pode valer? 2 dólares, 3 dólares, 10 dólares? Comenta para mim que eu quero saber. Pessoal, então estamos aqui, tá? Então o preço da XRP disparou após revelação de documentos sobre o ex-diretor da SEC. O que tinha nesse e-mail? Vou mostrar para vocês. Mas o importante é a gente entender que em vídeos anteriores, quando abordamos o caso XRP versus SEC, esses e-mails a SEC tinha solicitado que fossem retirados do processo e que o XRP não fosse levado em consideração. Porém, os e-mails não foram arquivados nem retirados do processo e sim foram abertos e revelou pontos muito interessantes que vão trazer força para a XRP realmente vencer esse processo e isso já impactou no valor do token e não na contramão do mercado. Enquanto o Bitcoin e o Ethereum estão corrigindo, o XRP disparou ganhando valor. Normal ter uma correção porque está aguardando essa finalização do processo. Pessoal, não é dica de investimento porque eu ainda não tenho muita XRP, tem pouquinho. Mas caso a XRP venha a vencer esse processo, podemos ver sim ela ganhando bastante valor e o processo dela vai ser utilizado para guiar o mundo de criptomoedas com ações contra Coinbase e Bainse e alguns outros tokens. Por exemplo, Matic. William Heeman defende que Ethereum e Bitcoin não são valores imobiliários, o que pode ajudar na batalha judicial da Ripple contra a reguladora do mercado e não só a Ripple. Por isso que eu fiz vários vídeos trazendo para vocês contestações e apresentando o projeto Matic, ou seja, a Polygon. Porque se o Ethereum não é caracterizado valor imobiliário, por que a Matic é? É importante a gente entender porque não tem uma clareza regulatória. E agora, com várias pressões políticas sobre o novo diretor da SEC, Garen Gaisley, vai fazer ele rever muitas ações e provavelmente alguns tokens não serão mais valores imobiliários. Nesse contexto, vamos poder aproveitar uma alta desses tokens e lembrando também que a XRP, ao caminhar para vencer o processo, aumenta sua chance de ganhar valor. Então, nessa terça-feira aqui, dia 13, foi marcada um dia muito importante na batalha legal em andamento. Não só da XRP, que reforça vocês a com o e-base da Binds. Entre a empresa de pagamentos Ripple, emissora do Toco XRP e a Comissão de Valores Imobiliários SEC dos Estados Unidos. Já que os chamados documentos Rindman, que se acredita fornecerem argumentos cruciais para o caso, foram agora abertos. Referem-se a uma comunicação interna dentro da SEC sobre um discurso proferido pelo ex-diretor da SEC, William Rindman, em 2018. Nesse discurso, Rindman disse que, com base em minha compreensão do estado atual do Ether, rede Ethereum e sua estrutura descentralizada, ofertas atuais e vendas do Ether não são transações de valores imobiliários. Isso traz peso para o mercado cripto, porque vários tokens que tiverem a linha do Ethereum poderão contestar a colocação de valor imobiliário, dando espaço para a SEC ter que rever as condições e pôr clareza regulamentória e definir o que vai ser valor imobiliário e o que não é. Isso indica para a gente, por isso eles não citaram Ether e Bitcoin na lista dos tokens que foram considerados valores imobiliários no primeiro momento. Não vemos a necessidade de regular o Ether, como é oferecido atualmente como uma garantia, de zoom dos e-mails de Rindman agora disponíveis publicamente, podendo ser consultado e utilizado dentro do processo. Embora os documentos não mencionem diretamente a XRP, concentrando-se principalmente na definição de um valor imobiliário, o preço do token da Ripple soltou quase 6% imediatamente após a publicação, porque agora, se nós temos uma pequena diretriz de um ex-diretor falando o que é e o que não é valor imobiliário, essas características podem ser aplicadas em outros tokens e contestados junto à SEC. O token está sendo atualmente negociado em uma alta de 6%, teve uma correção, mas está tudo bem. Isso é importante, pessoal, porque cada passo que o cripto vai indo frente a resolver, esse problema vai nos trazendo clareza e os tokens vão respondendo, assim como o Matic, OneInch, ADA pode também responder, que também não considerou o Bitcoin um valor imobiliário. Isso a gente já sabia, que vários já estavam tratando o Bitcoin como uma commodity, mas o Ether ainda ficou uma dúvida. Caso o Ether não seja valor imobiliário e se torne uma commodity, vários outros tokens da linha dele também terão que ser considerados, dizendo que aplicar o regime de divulgação das leis federais de valores imobiliários à oferta e revenda do Bitcoin parece agregar pouco valor. As notícias não param, pessoal. Então a Ripple obteu acesso aos e-mails controversos do agente da SEC, resultando em um aumento. O e-mail que estava faltando para o ser a Ripple foi revelado trazendo as notícias sobre o Bitcoin e o Ethereum não ser valor imobiliário. No processo, frente a SEC, contra a empresa foram liberados e o caso pode estar chegando ao fim devido a várias movimentações. Com essa chegada ao fim do processo, a gente comparar XRP no par BTC, para ver quanto ela vem ganhando de valor, notem que no semanal ela já caiu bastante, porém ela entrou no fundo aqui, pessoal. Interessante. No momento da gravação aqui, ela teve uma alta, está tentando se manter acima aqui da média de 100. É importante que ela segure para vir buscar na média de 200, quando comparada em Bitcoin. E em dólar? Quando a gente compara em dólar, nós vemos que a XRP saiu de 0.004, fez bastante milionários naqueles que entraram aqui na época de 2016, 2017. O suporte principal dela? Vamos usar os conceitos do curso Universo Cripto que tem para membros. Esse aqui é o suporte mais importante dela, a R$ 0,16. A partir daí, vamos traçar uma LTB? Essa LTB que vem guiando a queda do preço da XRP já faz tempo. Olha para vocês verem que interessante. Eu já tinha falado sobre isso. Então, toda vez que ela chega perto ali de tentar romper essa imensa linha de tendência de baixa, que veio aqui desde 2021, maio, ela não consegue romper. O que nós temos aqui agora? Agora ela vai tentar vir novamente pegar a galeio para poder romper. Olha, aqui dentro nós temos um suporte fraco, tá bom? Um ponto interessante de compra para você que gosta da XRP. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ajustar a imagem aqui. A imagem está boa, vou pôr aqui para cima que fica mais fácil. Então, aqui pessoal, nós temos essa linha de tendência de baixa que ganha o preço da XRP. Toda vez que chega perto aqui é possível de venda. Primeiro suporte mais importante é que ele está nessa casa aqui de R$0,32. É o ponto mais importante que está desde 2022, desde maio. Quase um ano aí se segurando nesse suporte aqui. E o melhor suporte de compra é R$0,16. Mas não sei se realmente vai conseguir chegar devido à força do mercado. E essa é a resolução do processo da SEC. Dentro dessa alta aqui, se você traçar meio que um canalzinho aqui, nós temos um canalzinho tentando fazer aqui. Ele está trabalhando dentro de um canal bem lateral, pessoal. Se você apertar esse canal, nós temos isso aqui. Bem certinho. Alguns pontos. Ele vai sair. Ele perde. Entra. Rompe. Volta. Ele está trabalhando dentro desse canal. Então, qualquer valor que você conseguir comprar dentro desse canal, fica interessante. Utilizando esse suporte aqui. Vamos ver hoje, porque hoje vai ter notícias do juro. Com certeza vão ter uma manutenção dos juros. E a XRP pode sair. O melhor ponto de entrada da XRP, para você que gosta do projeto e quer entrar, é se ela fizer o famoso compimento com o pivô de alto, que ela quase fez aqui. Ela vai romper. Volta. Segura. E quando ela romper a cabeça aqui do N, você pode estar entrando. Outro ponto interessante. Vamos puxar aqui. Só para a gente ver aonde tem FIBO e aonde ela pode fazer uma retração aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui esse movimento bem desse fundo aqui até aqui. Tá bom? Então, aqui nós temos FIBO. Aqui em 0.5, 0.47 e 0.46. São dois pontos interessantes que ele pode vir. Mas não desconsidere essa junção de médias aqui, pessoal. Esse ponto aqui de média vai dar um suporte legal para a XRP aqui. Porque nós temos médias de 8, 21 e 100 bem próximas aqui. Tentando dar suporte aqui junto com esse fundinho aqui, com esse topo aqui. Tá bom? Então, acompanha aí. Vamos ver como a XRP vai se comportar e se realmente é um bom momento para você investir em XRP. Comenta para mim se você tem XRP, se você pensa em comprar. O que você vai estar fazendo para ajudar os membros do canal a entender também quais são as vantagens e desvantagens de se investir na XRP. Beleza, galera? Todos os dias tem vídeo no canal. Passa aqui às 20 horas. Beleza? Tamo junto.